Olá gente, tudo bem? Hoje eu trago uma receita caseira, muito legal, que é um esfoliante de café, muito bom, para tirar, eliminar a celulite, deixar o bumbum mais durinho, as pernas também. Ela é uma receita que você pode utilizar na barriga, nas pernas, no bumbum, nas partes que você acha que tá mole, que precisa dar uma endurecidinha. E também ele é um esfoliante, ele vai esfoliar, eliminar as impurezas da pele, deixa a pele também hidratada, a pele mais bonita e deixa a pele durinha. É ótima essa receita para eliminar a celulite, é muito boa gente, o café ele faz muito bem para a nossa pele, também para o nosso cabelo, que eu já fiz uma receitinha de café, né, para o cabelo, vou deixar aí para vocês. Então se vocês estiverem curiosos e quiserem ver como é que faz essa receita e como é que se aplica, é só continuar assistindo o vídeo. Então gente, para fazer esse esfoliante anti-celulite, vocês vão precisar de duas colheres de sopa de café usado, da borra do café, né, vão precisar também de iogurte branco, sal, uma vasilhinha e um pouquinho de azeite. Se você quiser guardar esse esfoliante, no lugar do iogurte eu usei um creme de corpo, eu usei a metade de um vasinho, de um copinho, uma colher de sopa de azeite e no lugar de você usar o café, a borra do café, você usa o café fresco, que aí você vai poder guardar. Vou usar um pouquinho na pontinha de sal. A gente vai misturar e depois que a gente mistura tudo, vamos levar à geladeira por mais ou menos uma hora para ficar mais cremoso e tudo esse ingrediente. E agora a gente vai utilizar. Então eu vou pegar ele e vou passar. Eu estou utilizando nas coxas, mas vocês podem utilizar nas pernas, na barriga e também no bumbum porque ele é um esfoliante anti-celulite e ajuda também a tirar a flacidez. Então é super bom, muito indicado para você. Pode utilizar duas vezes por semana. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Então gente, é isso, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Ela é muito boa mesmo, eu sempre faço. E se você não tiver... É bom você fazer essa receita quando você for tomar banho, porque suja bastante. E eu fiz na minha banheira, porque assim pelo menos não suja tanto e é muito boa. Então vale a pena fazer, vale a pena fazer a sujeira porque ela é muito boa mesmo. Então sabe aqueles pelinhos em cravato que fica atrás da coxa? Elimina tudo. Então assim, é muito boa gente, tem que fazer que vocês vão gostar. Então se vocês gostaram, não se esqueça de deixar um joinha aí para mim, que eu vou trazer mais receitinha e a gente se vê no próximo vídeo.